Olá gente, estou aqui com mais uma receita hoje de amaciante, vou tentar fazer 50 litros de amaciante, tá? Então eu escolhi os meus sabonetes preferidos, gostaria eu de ter uma caixa inteira para poder botar só de macadamia, mas as minhas acabaram, eu tenho outra lá de algodão, mas eu não gosto não não é que não gosto, é que eu prefiro mais esse cheiro, é mais perfumado, então eu botei o Farnese que todo mundo sempre quer saber que sabonete que eu uso para fazer as minhas receitas, é esse aqui gente, eu não recebo para fazer propaganda não, tá? Eu compro com o meu dinheiro mesmo o Francis Azul, que é antibacteriano, macadamia, o Johnson, que tem óleo de amêndoas, que a gente pode falar que é de adulto eu comprei um de bebê também, que é milk, que é de leite, que eu gosto, tá? Eu vou ralar tudinho para facilitar para a gente poder colocar para derreter, tá bom? Nós vamos derreter em 5 litros de água fervente depois nós vamos acrescentar aos poucos eu também vou colocar 200 ml de glicerina bidestilada e vou botar 100 ml de essência de rosas ou de chá de rosas, como vocês queiram tá? Aqui ó para ficar, porque esse eu vou botar na loja para vender, entendeu? entendeu? Então vamos fazer mais um ao vivo, tá ok? Gente, finalmente já acabei de ralar o sabonete quase que entra aqui um sexto elemento o meu dedo mas graças a Deus só tirou uma lasquinha eu vou botar agora para derreter, tá? é o ideal em 5 litros de água nós já vamos reservar 35 litros de água aqui dentro tá gente? vou repetir bidestilada dos vidros vou colocar dentro dessa panela velha aqui ó para derreter, tá gente? eu não vou levar ela cheia até lá vou colocar o sabão aqui porque vocês sabem que eu não posso pegar peso meu filho me ajudou um pouquinho a ralar aqui um pouquinho assim ó um sabonete metade de um sabonete já estava morrendo aí eu falei então deixa eu vou bem devagar bem devagar bem devagar tá? então eu vou levar lá o fogo ficar bem distante acho que eu vou levar até esse cabo de fassoura porque a doutora falou que não pode pegar caloria na barriga vamos ver gente se a gente vai fazer 40 se a gente vai fazer 50 eu não sei se porque eu não fiz muito chá de rosas não fiz né? mas eu quero que pegue o cheiro bem tá? então tá aqui eu vou levar para derreter para não demorar muito gente aí já vai estar que é 35 litros de água aqui dentro do galão e eu vou trazer essa mistura aqui a gente mexe e tá pronto o nosso amaciante tá bom? gente já derreti o sabonete tá? agora nós vamos colocar os outros ingredientes e eu decidi colocar 200 ml de amaciante de rosas porque eu vi que o meu tem aí de rosas então vai ficar uma coisinha gostosa e eu também tenho um corante vermelho pink fica até melhor chama mais atenção porém vamos primeiro ver se vai dar certo né? vamos colocar então a a glicerina tá gente? sem ml eu vou colocar duas e ali fora já está separado meu galão com 35 litros botei 35 se precisar de mais tá? eu vou colocar mais é claro porque eu queria fazer 50 mas vai que eu boto muita água e fica ralo mas faço é como minha mãe diz é melhor ficar sem sal do que com muito sal com sal você não pode tirar mas se ficar sem sal você pode botar mais né? então aqui e aqui é o chá de rosas que eu falei pra vocês 100 ml tá? e 200 ml de amaciante de a fragrância é flores e agora vamos mexer esperar um pouquinho esfriar e vamos gente não liga não que aqui em casa tem vantagem não sabe? notebook liga sozinho os filhos andam por trás da mãe assim então não tem que nada quando não é o gato no meu pé então eu tenho que ficar quietinha pros bichinhos poderem fazer arte então gente vamos deixar descansar um pouquinho descer essa espuma aqui e a gente volta tá? pra fazer a junção vamos ver como é que vai ficar isso aqui gente já esfriou vou misturar a água tá? e nós vamos ver como é que vai ficar até amanhã tá? não? esfriou vocês sabem que eu não posso pegar peso tá aqui o latão com a minha água ainda tá quente a água aqui ó tá saindo fumaça tá? e amanhã nós vamos ver como é que ficou se deu certo né? então gente já misturei aqui tá? vamos esperar até amanhã pra gente ver como é que vai ficar se vai ficar espesso que hoje tá ainda tá líquido agora vocês tão vendo a cor aqui né? ficou assim cor de burro quando foge nem bege nem branco marfim ficou um marfim eu vou colocar corante tá gente? não mancha alimentício então vou botar pink minha filha pediu pra eu colocar pink eu vou colocar um pouquinho agora mas eu sei que certamente não vai ficar pink eu não tô contando não gente tô colocando aqui tá? uma pediu vermelho e a outra pediu pra eu botar pink e gostei da cor vamos ver amanhã se eu vou gostar da consistência também o cheiro tá bom tá? eu coloquei o chá de rosas como eu falei pra vocês e coloquei também o meu amaciante de flores né? um copo de 200 ml e eu também tenho essência floral caso amanhã não esteja consistirinho gostoso agradável eu vou colocar floral mas ficou bonitinho né gente? aí ficou rosinha claro amanhã eu devo colocar um pouquinho mais porque aí pode ficar até um rosinha bebê tá? então até amanhã gente até amanhã Deus abençoe vocês tenham uma ótima noite de sono tá bom? tchau gente bom dia estamos aqui com o nosso amaciante e eu eu ontem coloquei um total de 34 litros da olha como é que ele tá lindo eu eu coloquei o o corante pink que eu falei pra vocês que colocar tá com cheiro de rosas agora eu vou colocar aos poucos porque ele tá bem grosso bem gostoso eu acho que pelo pelas rosas eu não sei ou pelo tipo do sabonete olha como é que ele tá mas ele tá bom se eu quisesse deixar pra usar em casa tá legal mas e vou bater com a batedeira pra tirar esses né porque ele passou a noite aqui ó tá lindo cheiroso graças a deus aí eu vou colocar mais um litro de água mas eu não vou colocar água fria não gente porque eu fiz tudo com água quente entendeu não vou colocar fervendo mas pra poder dissolver isso aqui ó tá cintilante ele tá uma delícia uma delícia mesmo uma delícia deixa eu pegar aqui o potinho o potinho me ajudou pra vocês verem então gente deu certo eu só vou agora bater e eu não tenho mais garrafas não tenho mais garrafas não tenho nem mais onde colocar e agora eu vou procurar porque eu botei tudo no sabão vocês viram mas rapidinho os vizinhos ajudam eu vou dar uma batidinha não sei se o mix não vai chegar lá embaixo vocês estão vendo essa coisinha branca não sei se é do chá mas eu vou pegar na mão pra ver o que quando eu pego na mão desmancha ou seja gente ficou bom um perfume delicioso ó ai misturou macadâmia com bebê com tudo com chá de rosas que eu coloquei com 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 amaciante de flores também e a cor pink ficou jóia aqui né virou rosa rosa bebê tá gente eu não tenho garrafa mas eu vou botar água e vou arrumar um jeito de esvaziar uma ali vou botar ali na 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 máquina colocar dentro do tanquinho mesmo ó mas tá ó uma delícia ah não dá vontade de tirar a mão daqui não mas tem que tirar né então gente daqui a pouquinho eu volto voltei gente olha só bati com a batedeira saiu aquela coisinha branca que estava saiu tá tá lindo e digo pra vocês que dá pra colocar mais água mas eu quero esse do jeito que tá aqui eu peguei a tampinha eu peguei até o pote ali do meu do meu outro que eu uso e fiz o teste ó eu costumo as vezes né quando a situação não tá muito boa a gente compra aqueles mais em conta eu coloco na roupa meu filho reclama porque tem uns que chegam a manchar que ficam uns farelos parece com algumas coisas por cima esse aqui gente olha se vocês quiserem aumentar tá isso aqui é pra revenda eu vou colocar na loja eu vou colocar mais um litro d'água eu já coloquei mais um então no total foram 5 litros d'água pra poder derreter os sabonetes tá gente e eu botei mais 35 aqui dentro tá pra ir colocando aos poucos com esse que eu coloquei agora 35 mas olha dá pra fazer 40 tranquilo vai do gosto da pessoa entendeu ó não 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 cria nenhum tipo de 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 grumuzinho ó tá cheiroso demais gente agora vamos engarrafar um pouquinho olha como é que tá cintilante vamos ver se não vai cair aqui né boca ó como é que tá caindo bom então vocês querem saber o meu segredo de rosas cheiro de rosas na verdade é anti odor né mas vem rosas ali então é esse que eu uso e foi esse que eu coloquei um copo de 200ml então aqui deve estar deve dar uns 42 litros por aí tá mas chega até mais gente chega até mais tranquilamente é só você colocar um pouquinho mais de água mas não use água fria bota morna pra não talhar pra não arrumar problema ó então vocês viram tá aqui o nosso detergente eu não vou colocar detergente rosinha porque eu já tenho detergente rosinha vou colocar cheiro de rosas detergente pra revender quem quiser ganhar dinheiro porque eu eu não quero eu necessito eu necessito tenho três filhos tenho que sustentar então a gente tem que dar o nosso jeito né jeito honesto então eu faço honestamente ó caiu até um negocinho aqui então fico aqui tá gente muito obrigado por vocês me darem atenção sei que o vídeo deve ter ficado um pouquinho longo mas aqui também vai poder ajudar aquelas pessoas que que tão passando por privação em casa e não tem uma ideia não tem nada entendeu ó gente vamos vender ramassiante vamos vender sabão porque no mercado dá um absurdo eu fui comprar barra daquela marca famosa com cinco onze e pouco nove e pouco aquele que a gente bota pra clarear aquele de setenta e cinco nove e oitenta eu quase caí pra trás eu quase caí pra trás porque eu pretendia botar aqui também mas eu até desisti eu até desisti tá gente então fiquem com Deus se vocês gostaram deem um like tá pra me ajudar se inscrevam no canal e Deus nos abençoe tá bom tchau tchau O que é isso?